Pedal simples, velocidade do pedal simples, cara, é um exercício, eu gosto muito do basicão, né? A realidade é que a galera tá querendo sempre um mistério, uma coisa diferente, e assim, ó, o que eu tenho pra falar pra galera é o seguinte, o que a maioria dos bateras não tão fazendo é o básico, né? E eu, durante a minha vida, durante, pô, mais de 20 anos tocando batera, e eu percebi, em vários pontos, eu percebi, cara, é o básico que eu tô pecando, velho, tô querendo misturar um rudimento com o outro e eu não sei fazer o basicão, né? O basicão ainda tô devendo, e é o basicão que vai te dar intimidade com o instrumento. Então, por exemplo, um movimento muito básico, que se tu não tiver um domínio legal, pô, tem que providenciar, é, por exemplo, esse movimento de alternar mão direita com bumbo, né? Tem gente que começa, por exemplo, quando começa a acelerar mão direita com bumbo, começa a pipocar, né? Ele começa, ó, começa a dar aquela atrasadinha aí, pipoca. Tu tem que ter essa manha de acelerar e ainda manter cada um no seu lugar. Esse movimento aqui é maravilhoso pra trabalhar a velocidade de bumbo simples, né? Inclusive, é maravilhoso pra tu poder limpar os teus grooves. Bumbo em cima do tempo, bumbo em cima do contra. Ó, em cima do tempo, em cima do contra-tempo. Então, cara, é um exercício simples. Sabe? O que que eu tô fazendo aqui, cara? Tô fazendo só bumbo junto com o chimbau. Bumbo no contra do chimbau. Bumbo junto com o chimbau. Bumbo no contra do chimbau. Quando tu faz um exercício juntando, tipo, intercalando as duas opções, tu tá fazendo duas coisas extremamente simples. Só que tu tá sofisticando o exercício, tu tá unindo um com o outro. Aí que tá o grande segredo da parada. Ó. Coloco um contrastando com o outro. É aí onde eu pego a malandragem, pego firmeza no chimbau e pego a malandragem de botar o bumbo em lugares diferentes. Pega esse traquejo. Vou ler o smell like de espírito. É isso, meu irmão. É isso. E aí, Gortera. Olha só, eu quero aqui rapidamente te agradecer por ter assistido esse conteúdo até o final. Se tu gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, né? Tu não tem noção de como isso é importante pra mim. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever e pra tu sempre receber conteúdos novos e fazer parte da nossa tribo aí e a gente aprender junto, tá? Aproveita pra ativar as notificações, né? Pra tu sempre receber os avisos aí que tá rolando conteúdos novos. E se tu quiser aprofundar mais teu conhecimento, aprender um pouco mais a fundo, né? Sobre viradas, sobre levadas. Se tu tá começando agora na batera. Se tu quer aprender a leitura rítmica, se tu quer aprender ritmos como sertanejo, por exemplo. Eu tenho cursos online de vários segmentos aí, então tu pode ficar à vontade pra dar uma olhadinha aqui que eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos primeiros comentários ali do vídeo, tá? Bicho, obrigado. É nóis. Tamo junto. Até os próximos vídeos. Valeu.